Quarta-feira, o IACIT-8 Projeto ABS Timor-Leste realiza o workshop de examinação com a desenvolver protocolo básico da estado biodiversidade e biosistemática, levantamento biológico no gestão dados de recurso biológico CIRA, onde estabelece enquadramento nacional no capacidade operacional da implementação do protocolo na Goia e Timor-Leste. Head of RCBI Brain and Microbiologics Arif Nurkanto HTT, atividade implementação do protocolo na Goia com a proje to access and beneficiary e Timor-Leste. Apa namanya mengkoleksi biodiversidade, kemudian modul tentang bagaimana membuat desain sebuah research experiment dan bagaimana mengumpulkan data-data dari tradisional knowledge yang terkait dengan biodiversidade untuk bisa dipergunakan dalam rangka implementasi na Goia protokol. Jadi kami di Indonesia sudah meratifikasi di tahun 2011, sehingga kami ada sedikit pengalaman yang mungkin bisa kita share dengan teman-teman yang di Timor-Leste. Iafatin Anestan, Sefa Departamento de Ração Nacional Biodiversidade Hateten, Programa Projeto ABS Timor-Leste, Fura Tebes, Tambanudar Timor-Ruang, precisa aprender no bele halau serviço e a futuro main. Timor-Ruang, kita bele aprende, kita bele abomberu ratifika, a projeito ratifika na goia protokol, kita bele halau serviço nera sec, e a futuro main. Kita harus mempunyai metode, mekanisme, untuk mempunyai data, sehingga animal, sehingga ayurisira, kita harus mempunyai. Além dari CBD focal point, ruidus reaspira sateten, atividade ini liga pada projeito ABS-Sih Timor-Leste, o insama Timor-Ruang bele adhereba protokolo na goia. Protokolo wa komunidad ini, terakhir dengan alho insama, kita harus mempunyai migratifika, kita harus mempunyai, kita harus mempunyai negatif yang maju dan dikembangkan. na raza cosmética, que não há nada. A bomba e rua, se quer que o morro que não produz, o morro que produz, o morro que produz, o morro que produz cosmética, o ensino que vai fazer e que beneficia o nosso grupo com a comunidade, o Estado, e o nome da companhia. Enquanto a atividade referência, se realiza durante a rua na rua, 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 o formador Ninhat Hussi Obrin, no participante do seu Departamento Biodiversidade e Ministério de Turismo e Ambiente no Selogdan.